Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma e hoje vamos ver, estou muito emocionado que hoje vamos ver o trailer, o trailer final de Star Wars e eu vou ver junto com vocês, a gente vai fazer um react, eu vou reagir aqui vendo ao vivo junto com vocês, pela primeira vez eu tô vendo, tô gravando esse vídeo aqui no dia que foi lançado mesmo, na hora que foi lançado praticamente, não sei quando eu vou lançar esse vídeo, mas enfim, o importante é a minha reação e o que eu vou sentir vendo esse trailer, porque é uma reação que nunca mais a gente pode se repetir, uma reação de ver um trailer de Star Wars pela primeira vez, a gente nunca se repete. Vamos lá? Atenção, hein? Momento de emoção e a gente vai ver o trailer junto e depois a gente vai comentar o que a gente vai ver de interessante, assim, minhas impressões mesmo. Primeiro vamos registrar esse momento de emoção e de reação. Eu sei que Star Wars, assim, Star Wars é uma coisa que eu sempre falo e eu sempre tenho que repetir, Star Wars é um momento que eu volto a ser criança. Então sempre quando eu vejo alguma coisa nova de Star Wars, eu assisto voltando a minha infância. É emoção. Star Wars é emoção, não é racional, é emoção. Vamos lá? Atenção, hein? Me surpreenda, por favor. Me surpreenda. Vamos lá. Espera aí que deu pau aqui. É ao vivo praticamente aqui, meus queridos. Calma, que eu vou resolver o problema. Resolvido. Vamos lá. Atenção. Calma, calma, calma. Vai lá. Atenção. Surpreenda, JJ. Surpreenda, JJ. Se inscreva no canal, ative o sininho. Eita. Nossa, o cavalo. Uuuuh. Nossa. Olha isso. Nossa. Nossa, interessante porque... Ele... Eu não sei o que aconteceu, mas ele não conseguiu me emocionar. Pela primeira vez um trailer de Star Wars não conseguiu me emocionar. Achei legal. Bacana, bem feito. Mas não me emocionou. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Não sei se foi o trailer, se foi eu. Sai o namorado, né? Não sei se o problema é você ou sou eu. Eu não sei se o problema sou eu, Star Wars. Mas eu não sei o que aconteceu. Não sei. Caramba. Eu achei... Ok. Achei ok. Talvez o Fantasma da Expectativa. Mais uma vez temos aí o Fantasma da Expectativa, né? Por que aconteceu isso? Eu não sei. Olha lá, começa aqui o... Eu não entendi de quem é esse capacete. Parece que é de um piloto rebelde, mas não é. Olha lá. É um instinto. Legal, bonito, bem feito. Uma sensação. Também o trailer não falou nada, né? O trailer não mostrou absolutamente nada. Tem um monte de imagem desconexa. E imagem genérica. Ele apelou muito pra imagem genérica. Acho que a que foi menos genérica foi a do C-3PO lá, se despedindo e tal. Mas talvez seja até a piadinha do C-3PO. Ah, vocês vão morrer, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. É assim. Olha aí, aí temos o nosso querido... O nosso querido Lando. Foi legal esse take, ué. Quem que tem aí também, além do Lando? Ninguém muito representativo não, né? Quem que tá aqui na turma? Ué. A menininha lá que sofreu bullying, coitada. Colocaram no trailer, né? Pra não dar problema. De... Pessoal reclamar. Porque se põe, reclama. Se não põe, reclama. A pessoa não sabe o que faz mais, né? Coitados. Ah, peraí. Aí também não é demais. Tudo genérico, tá vendo? Aí foi uma hora que me deu uma sensação ruim quando eu vi esse trailer. Olha... Não me faz... Não me faz Império Contra-Ataca. Não me faz Império Contra-Ataca, não. Desculpa. Não me faz Retorno de Jedi, aquele lixo de filme. E aí tem aí a Floresta. Tá me remetendo muito ao Retorno de Jedi. Entendeu? O pior Star Wars de todos... Olha, eu acho que é até pior do que Episódio 1. É o Retorno de Jedi. Odeio. Não, não. Pior que Episódio 1 não dá, né? Mas assim, é o segundo pior. É o Retorno de Jedi. Então assim, não faz. Começou aí ter Floresta. Me remeteu muito ao Retorno de Jedi. Não tô gostando. Não gostei disso. E foi aí que já me deu essa sensação. Falei... Eita... Eita... Só me falta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Achei legal isso daí. Tipo uma... Não, uma barragem aí, né? Uma... Interessante. Vai ter o combate final. Vai ser aí, talvez? Talvez. Provavelmente. Arrumaram a capa do Kylo Ren, que não aparecia? No trailer inicial, não sei se vocês lembram, o teaser... Teve um teaser que o Kylo Ren tá lutando com a Rey nesse cenário mesmo de capa. E aí o reflexo. No chão, ele tá sem capa. Que é o CGI. A capa foi feita de CGI. Então ficou meio bem zoado. Espero que tenha arrumado aí. Olha aí, nosso Kylo Ren, ó. Ah, negócio de gelo. Legal. Ah, esse ambiente é legal, hein? Peraí, volta aqui. Esse ambiente aqui. Esse ambiente aqui é interessante. É um ambiente interessante. Parece um planeta... É planeta de gelo? Eu achei que era reflexo, mas não é, não. Olha aí. Peraí. Não é reflexo, não. É um planeta mesmo. Duas camadas de gelo. Uma em cima e uma embaixo. Legal isso. Gostei. Tá vendo? Parece um reflexo da água, mas não é. Legal. Talvez só é tão... Resposta que eles dão... Deram aquele reflexo do Kylo Ren, que tava diferente da parte de cima, né? Uma piadinha interna aí. Eu esperei muito tempo. Aí é o trono do imperador, né? Eu já aviso de antemão que eu não gosto da ideia do imperador voltar. Eu acho uma coisa... Não gosto. Vamos ver se o filme consegue me reverter isso. Opa! Nossa! Saiu um Star Destroyer. De onde tá saindo esse Star Destroyer? Bonito esse plano. O plano bonito, tecnicamente aí. Cheio de nave. Espera aí. É o imperador falando? É o imperador. Esperei muito tempo. E agora? A união de vocês é pra dar uma pista falsa aí, né? Obviamente. Óbvio que é. Não é spoiler isso. É uma pista falsa de falar que a Rey se uniu ao Kylo Ren. Mas eu acho que não é verdade. Eu acho que não. Duvido. Mas aí a união de vocês põe o grupo aí unido, né? Mas é o imperador falando, então não tem nada a ver com a cena. É tudo desconexo. É meio que um quebra-cabeça todo bagunçado. E essa cena é meio que pra emocionar, né? Mas não me emocionou, não. Falta a Leia nesse trailer. Não, falta não. Não falta, mas eu vou explicar porque, qual o problema aqui. Olha lá. Colocaram a... Vamos ver se aqui tem a capa do Kylo Ren. Nossa, talvez não, hein? Calma. Bom, não dá pra ver, mas acho que colocaram a capa finalmente. Olha lá. Explodiu não sei o que lá. Não sei de quem que é essa nave. Será sua destruição. Esse bichinho é pra vender boneco. Mas eu achei ele muito bonitinho e talvez eu compre um boneco dele. A gente é prostituta, né? A gente é prostituta da Lucasfilm, da Disney, do George Lucas. Olha aí. A gente sabe que esse bichinho aí é feito pra vender boneco. Achei bonitinho e talvez eu até compre um bonequinho dele. Olha que bonitinho. Ele é bem pequenininho. Ele é do tamanho da cabeça do C-3PO. Que bichinho bonitinho. Esse eu não vou comprar, não. Esse eu achei feio. Bem feio. O secador de cabelo lá. Pera aí. O que que temos aí? Ah, olha aquela mulher estranha lá. Que a gente viu o Concepts dela. Tá aqui. Interessante. Pra vender boneco também, né? Vamos vender boneco. Um monte de boneco aí. Pros tontos que nem eu. O que você tá fazendo aí? Essa é uma cena... É aquela coisa, né? É, vocês vão pra uma missão suicida. Estou dando uma olhada pro meu amigo. Então assim... É meio que... Que... Né? Eu não sei se vai desmontar ele. Será que pode... Também pode ser que desmonte ele. Não sei. Não dá pra saber. Ah, eles estão na... Estão no Império aí. Na primeira ordem. Vai se preferir. Pra mim é Império. Essa é a única cena da Leia que mostraram. E eu não gostei. Por quê? Porque... É... É a única cena da que eles estão mostrando no trailer. E é uma cena exatamente igual a que tem no episódio 7. Porque como falaram... Ah, tá. Estão usando imagens de arquivo. Eles vão usar... Eles vão usar deepfake. Com certeza. Pode escrever aqui. Estou registrando no vídeo. Eles vão usar deepfake. E se eles não usarem é uma burrice. Tem que usar mesmo. Tem que usar. Deepfake tá aí pra isso. Né? E agora eu quero ver o deepfake ser usado de maneira correta. Mas... Eles só estão mostrando no trailer essa cena que é uma cena de arquivo. Que a gente sabe que foi meio... Quase que é um outtake. Deve ser uma opção alternativa do episódio 7. Que foi usado no episódio 7. Né? Mas... Teve essa cena. Teve ela abraçando. Quando o Hansola morreu. Então assim... Não tem nada de novo, né? Eu tô achando que... Se não usar... Se não usar deepfake com a Leia vai ser um... Vai ser um deep... Deepfake, na verdade. Porque assim... Tem que ter. Tem que ter. Olha lá. Foi exatamente. Exatamente. Essa cena. Pera aí. Vamos ver. O que que eles falam aqui? Tentar no meio do instinto genérico, né? Fase, frasezinha genérica. Eita, aqui. Que aí subiu. O robôzinho tá lá no... Tá num... Num... Não sei. Tá com aquela nave lá. Nada a ver essa cena. Ah, ele jogou uma bombinha. É nada, né? Só uma ceninha de ação. Essa cena eu acho que já teve... Num outro trailer. Mas num ângulo diferente. Aê! Esse bicho novo pra vender boneco aí também é legal. Gostei. É um cavalo meio porco. Sei lá o que é isso. Vender boneco. Olha aí. Vamos ver de novo aqui. Eles gostam, né? No episódio 8 já teve cavalo estranho lá. E aqui também tá tendo. E eles tão de cavalo. Peraí. Eu subi na nave. Como assim? Olha aí. Eles tão de cavalo numa nave. E o BB-8 tá aqui no chão, ó. Tem... Tem reflexo do Caloran. Agora todos os Caloran. Eu vou procurar o reflexo deles lá. Ah, não. Aqui tem capa. Aqui colocaram. E esse... Essa é uma cena que me... Que me deu um... Um impacto aí. Que que será que é isso que eles tão destruindo? E eles tão juntos. Raylo aqui. Não dá pra saber o que é. O pessoal vai... Os nerds como eu vão pausar esse vídeo aqui. Milhões de vezes pra tentar descobrir o que que é isso que eles tão quebrando. E eu... Como eu vou tentar fazer agora. Mas provavelmente eu não vou conseguir. É uma estátua, né? Isso aí é uma estátua. Ou do Imperador ou do Darth Vader, óbvio. Tá com mais cara... Pelo capacete aqui... Tá com mais cara de ser o Darth Vader. Agora... Que seria isso, né? Eles tão num cenário todo branco, ó. Não se remete até o... O episódio... O episódio... 4, né? Não sei. Agora... Eles tão juntos. Eu não quero a redenção do Kylo Ren. Eu não quero. Eu não faz. Porque é tudo muito clichê. Tudo muito óbvio. E eles vão fazer clichê. Sabe por quê? Por causa do backslash que teve com o episódio... Episódio 8. Que o pessoal não gostou. Porque eles quebraram... Subverteram as expectativas. Então... E o pessoal reclamou. Então agora... Já que reclamou. Vamos fazer tudo de acordo com a expectativa. Então vai ser... Vai ter lutinha. Kylo Ren vai ter a redenção. Vai morrer. E vai ser tudo óbvio. Vai ser tudo óbvio. E no final salva o universo. E está terminando tudo na festa. Vai ser isso. Vai ser isso. Pode ser. Pode ser. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Aposto que tá aqui. Tá registrado. Não tô gostando não. É a máscara do Darth Vader sim, ó. Eu acho que é a máscara do Darth Vader. Com certeza. Na verdade... É basicamente certeza mesmo. Porque voltou lá, deu pra ver. É a máscara do Darth Vader. Agora, se é uma estátua. O que que é aquilo? Eu não sei. Um monte de Star Destroyer. Ah, de Star Destroyer, né? Usa o... É o último. Então meta o orçamento inteiro de Star Destroyer. Cadê a cicatriz do Kylo Ren? Cadê? Aí, foi o que eu fiquei na dúvida. Vai ser a redenção. Ah, e o Imperador aí. Pronto. Pronto. Tá aí. Aqui, ó. Tavam falando que o Imperador ia ser fantasma. Que ia ser o quê? Que fantasma? Que aqui, ó. Esse aqui é o Imperador. Aqui, ó. O capuz dele. Aí. Eita, que... Vai ficar uma porcaria. Aliás, não tô gostando não. Não tô gostando não, viu? Na hora lá, eu vou assistir e vou gostar, mas eu não tô gostando. O que que eu faço, meus queridos? Se eu não tô gostando. O que que eu faço? Vou chorar. Não tô gostando. A força era com você sempre. Sabia. Todos os fantasmas aí. Todo mundo. Toda turma. Ó a fileira. Tô em fila indiana. Aí vai um fantasminha, cumprimenta a Rey. Outro fantasminha. Chega o Yoda. Chega o Luke. Chega o Qui-Gon Jinn. Chega o Obi-Wan. Toda turma vai aparecer. Deixa eu ver quem que é que tá falando aí. Eu não sei de quem é essa voz. Espera aí. Eu não... Eu sou ruim de reconhecer voz. Não sei de quem é essa voz, não. Não. Parecia um pouco... Um pouquinho do Kylo Ren. Tudo pode ser cortado também. Porque no trailer eles podem colocar a cena que é só pra enganar a gente. Pode. Obviamente. Mas eu não sei, viu? Eu não sei. Não me emocionou, não. Não me emocionou. E eu tô chateado comigo mesmo porque eu não me emocionei. É isso. É isso, meus queridos. Ascensão Skywalker. The Rise of Skywalker. É isso. Eu não sei o que falar. Não sei o que falar. Vamos esperar pra assistir e ver o que a gente acha, né? E, obviamente, a gente vai fazer mais vídeo. Eu vou fazer um vídeo emotivo aqui no canal. Qual que é o meu plano? Fazer um vídeo emotivo no canal. Nossa, tá ficando gigante o vídeo. Emotivo no canal falando sobre as minhas impressões iniciais. Imediatamente depois que eu sair do cinema. E vou fazer depois um podcast sem freio. Comentando. Mas depois de mastigar melhor. Depois de deglutir. Digerir melhor o filme. E pesquisar melhor e tal. Aí eu vou fazer um podcast muito mais comprido. Dando também a minha opinião. Talvez até com um convidado. Vamos ver o que rola. E esse é o meu plano. Pelo menos um vídeo de impressão imediata depois de assistir o filme. E depois um podcast mais esmiuçado mesmo sobre o assunto. Beleza, meus queridos? É isso. Gostaram do vídeo? Dá o like pra gente. Adicione os favoritos. Comente. Divulgue. Se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. Clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. Beijo no coração. E que a força esteja com você. Sempre.